O ônibus quebrou, estou no meio da estrada aqui, no meio da BR E me veio aquela frase do filme Claude Atlas, a viagem, que as vezes o universo parece estar contra você Yesterday, minha vida estava indo em uma direção, hoje, ela está indo em outra Você nunca acha que o universo é contra você? Fear, acredito, amor, fenômena que determina o curso de nossas vidas É só porque eu conheci as coisas E aí, eu não vou falar, tá? Ele falou aqui, não falar aqui de hoje, ele vai falar vende Eu vou falar aqui de hoje, ele vai falar vende Só desculpa, vende, tá vendo? Vende, tá vendo? Dona, vende, tá vendo? É, ó, você vai sair da sua vida Tá bom, tá bom Mas você vai sair da sua vida E aí, 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 aí Amém. Fluxo. É tudo... É tudo sobre fluxo. E nesse fluxo você se adapta ou não. O universo tem um fluxo. Ou você surfa nesse fluxo. Ou você se afoga. Bebe água. Nada. Tá abraçada. Nele. Quando alguém encontra o seu fluxo, você encontra o seu flow. E encontrando o seu flow, você encontra o fluxo do universo. Porque o seu flow e o fluxo é um só. Então é um paradoxo. Porque o que eu estou falando aqui é de encontrar o próprio fluxo. Porque quando a gente encontra o nosso próprio fluxo, o nosso propósito, a gente encontra Deus. E o mundo cheio das suas distrações acaba que nos distraia do nosso verdadeiro fluxo entrando em outros caminhos. Então você acaba pegando outros fluxos que não é o seu. E acaba se misturando. E esquece do teu próprio fluxo. E você fica contra o seu fluxo. Ao invés de estar a favor do seu fluxo. Ou seja, você fica contra o universo. É disso que eu estou falando. Engraçado porque eu sou uma pessoa que me... Sempre falei, né? Que eu me considero taoísta. O vulvei. O vulvei. A ação através da inovação. Quando você encontra o fluxo do tao, você flui nele. Uma realidade. E quando você não encontra... Na verdade, quando você não está nele, não é questão de encontrar. É questão de só sintonizar, né? Uma frequência divina dentro de si. E quando você não está nele, você se sente perdido. Eu quero dizer que a gente tem que buscar nossa saúde. Nossa saúde mental. E no mundo de hoje... Com tanta coisa acontecendo... Novas doenças mentais vão surgindo. Novas doenças realmente. Ansiedade. Eu pensei que eu nunca ser... Nunca ia ser um cara ansioso na minha vida. Ou justamente ter a prepotência de... Ah, eu entendo o que é o taoísmo. E me vi várias vezes com crises de ansiedade esses tempos. Isso mostra que a gente é frágil e um ser humano, né? A gente não é um super-homem. Tem até aquela famosa filosofia do Nietzsche. De um super-homem. Um homem que transcendeu tudo. A moral. E superou todas as emoções. É engraçado pensar nisso. Porque... Ninguém vai ser um super-homem. Ainda. Talvez Nietzsche chegou nessa filosofia do super-homem. Por conta do cristianismo. Porque o super-homem no caso seria Jesus. O nosso espelho. Nosso guia. A nossa referência, né? De evolução. É engraçado pensar nisso, né? Porque normalmente... Quem quer ser um super-homem acaba sendo... Arrogante, prepotente. E o único super-homem que existe... Ele é o totalmente contrário de todas essas coisas. Então as pessoas se inspiram no super-homem... Para se tornarem arrogantes. Que é o contrário do que ele ensinou. Muito doido, né? Então quem é super-homem, na verdade... É um homem... Que entendeu que ele não é super. Ele está como um todo. Eu e meu pai somos um. Então... Eu vejo muito esses paradoxos no mundo. Pessoas... Que... Acreditam em algo superior, mas na verdade elas são inferiores. No sentido de... Não ter humildade. Não ter caráter. Humilde. Engraçado, né? As pessoas enxergam a humildade como fraqueza. Sendo que a humildade... É simplesmente o fato de você reconhecer que... Todo mundo é igual. Então... Uma pessoa que não é humilde... Ela... Tem preconceitos, sabe? Com os outros. Se sente superior aos outros. Aí entra em um monte de coisas que eu não vou falar aqui de política. É foda, né? Essas coisas. Porque realmente o cara que ele... É superior... Ele é humilde. Não é um paradoxo isso? As pessoas não entendem isso. A arrogância... As coisas que... Muitas pessoas... Nem percebem que existem ali. Às vezes é venerada, sabe? Ah... Ele se acha o máximo. Então vamos inspirar nele a ser o máximo. É muito doido pensar isso. Eu falo isso porque realmente eu estou com uma crise de... Autoestima. A crise de autoestima é quando você não acredita em você mesmo. Engraçado isso, né? Porque as pessoas que têm autoestima... Às vezes a pessoa acaba sendo arrogante. Mas tem pessoas que têm autoestima, mas elas não são arrogantes. Aí que tá. Pra gente tentar encontrar o nosso fluxo. Não se perder. Buscar a sua força interior. E... Se espelhar em algo... Positivo, né? 2 1 2 3 2 Estes 3 5 6 6 Obrigado.